Ricardo Marcos, Jornal 1 TV Gorula. Estou aqui com... Kátia Paquete. Kátia Paquete. A gente já fez o evento dela no aniversário, você lembra? Vários. Jornal 1 TV Gorula. Que evento é hoje que está tendo aqui? Então, Ricardo, hoje é um evento, um bazar crescente para a ONG Florescer da Nádia Magno de África da Dente. A ONG é para crianças da novidade do Morumbi. Muito legal a gente está mostrando aqui. Tem entrevista, a gente vai mostrar os bastidores aqui, onde a gente está, o café que a gente está guardando. Muito legal comer, uma coisa que eu estou gostando e tal. Estou gostando? Estou gostando, estou adorando. É um bazar beneficente também. Um bazar beneficente, isso mesmo. Onde tem um bird maravilhoso nesse café. Tudo feito com muito carinho, roupa e preço bem bacana mesmo. A gente está podendo aí, está ajudando a ONG a oferecer e essas crianças maravilhosas. Então, a gente vai mostrar tudo, porque tem um bastidor que tem mais. Só quero agradecer para o cara. Também a ONG Florescer, a gente fez vários eventos da ONG Florescer. Vocês vão acompanhar lá no canal de Carlos Maris. Tem 4 milhões de pessoas. Acompanha na TV Gorula. O jornal é tanto canal. É isso aí, muito bom. Eu que agradeço. Você sempre está aí com a gente, acompanhando sempre. É recíproco aí para a gente que a gente pede. É isso aí. Vamos mostrar como foi. Cara Maris, o Jornal é um tempo é com alunos. Valeu! Música Boa noite. Com? Cecília. Onde é que a gente está aqui? Nós estamos numa cafeteria maravilhosa, super charmosa na Vila Olímpia, Avenida Doutor Cardoso de Mello, 1114. Está tendo evento aqui, não está? Sim, a gente está fazendo evento, principalmente para onde florescer. Música Cris Purcel, pré-candidata a prefeita pelo Podemos. Tem muita aí. Tem aí uma cidade linda, ela tem belezas naturais incríveis. Eu acho que é a cidade mais bonita da nossa bachada. Só que ela está muito no cuidado e precisa de muita atenção, de desenvolvimento humano, social e econômico. E nós estamos indo na luta para que isso aconteça em Vila. Eu tenho que falar, estive com a Renata Abreu, vários eventos do CTN. Até ela veio com o Correio, junto com o Renato, lá. É um evento que a Renata Abreu, o Correio, o Correio e o Simpéu. Muito legal lá o CTN do Oeste, mas eu quero ir voltar lá para a Taíra e vou acompanhar um pouco de vocês. Faço questão que você participe. Agora, o que vem comércio com essa campanha eleitoral, quero você ir lá com a gente, andando na rua, falando com as pessoas, pintando essa realidade. E aí, sou também coordenadora nacional do Podemos Mulher na Baixada Santista. Qual é essa função? É trazer as mulheres para a política. A gente precisa de mais mulheres participando, mais mulheres ocupando espaços de poder na política. Essa é a grande intenção do Podemos e eu acho que vai ser muito bom para o Brasil, de uma maneira geral. Quem quiser saber mais, é um site, uma rede social? Tem, podem seguir o Podemos Mulher Nacional, está lá no Instagram e o meu Instagram pessoal é Cris Forcel, dois S por dois Eros. Segue a gente lá e acompanhe o nosso trabalho. Estou aqui com? Alessandra Algarindo. Alessandra, o que você faz? Eu sou a presidente de Estavol do Podemos Humberto, nosso estado de São Paulo. Podemos, que eu já falei com outra, que é candidata em Taíra e IEI. Estivemos com a Renata Abreu, com o doutor Rei, que eu lembro lá no CTN. Um trabalho muito legal que a Renata deu. Estivemos também, tem entrevista lá no João A1, que eu lembro, com a Renata, na Secretaria Legislativa. O Pedro, que eu compõe, fala um pouco mais o seu trabalho. Podemos Mulher, que é o nosso trabalho de empoderamento das mulheres nos espaços de poder. Nós somos a maioria das brasileiras. Sim, sim. Somos a maioria das eleitoras do nosso país. A maioria das mulheres são as que têm carteira assinada no nosso país. Mas somos minoria nos espaços políticos e nos espaços de poder. Isso que você está falando é engraçado, porque eu já tinha percebido também. Você pega ônibus, coisa parecida, você vê mais mulheres no tom de ônibus e trabalha do que homens. Verdade. Mudou muito até nos anos 80, quando aquela coisa vem crescendo. As mulheres estão dominando, mas na política ainda estão muito aquém da representatividade. Então, uma ideia, de que ano passado, fomos a elas, 8 milhões de mulheres a mais do que os homens. Este é o trabalho. Então, é um número insignificativo. 8 milhões a mais. Mas, infelizmente, somos minoria nos espaços políticos, nos espaços de poder. Claro que tem uma questão histórica, que a mulher só teve direito ao pobre, que tem depois de nós. E também tem uma questão cultural de um machismo ainda bem apegado na política. Mas, acredito que nós estamos evoluindo, ocupando espaços em uma sociedade verdadeiramente justa, uma sociedade verdadeiramente democrática. Ela passa também pelas mulheres, ocupando espaços políticos, ocupando espaços de poder, do tamanho que nós somos na sociedade. Muito legal. Quem quiser acompanhar a marcha, gostei, eu quero me inscrever em seu lugar, quero participar disso. Então, sempre muito bem-vindos. Nós temos a página do Podemos Mulher Nacional, que é Podemos Mulher Nacional. Tem a minha página pessoal também, que eu vi para a disposição, uma Alessandra com dois S. E, Carla Fiore, aí lá. Carla Fiore, já fiz vários eventos lá, que se cuidar das casas ali na Monsalto, né? E hoje você está fazendo um trabalho. Explica pra gente o que é. Bom, primeiro, que é um prazer revê-lo, sempre acompanhando o seu trabalho, você sempre realmente teve presente em vários eventos, então, quero te parabenizar aí pelo teu trabalho e por essa parceria que você está sempre junto aí do que está acontecendo em São Paulo e no Brasil. Sou Arroz e Festa, sabe? Todos os eventos, todas as festas. Tem comida, eu tomo na Colômbia. Sobre o seu trabalho na Colômbia, Renato, pela Forks, Tita, no SPF, eu também. Mas apresenta a nossa amiga, Tia. Com certeza. Bom, primeiramente, deixa eu falar, hoje eu estou no Grupo Proestética, tá? Que é um grupo de várias clínicas de estética e o foco dessa clínica é que nós trazemos a alta tecnologia. O fundador e o presidente do Grupo Proestética, ele faz questão de trazer a alta tecnologia para as clínicas, tá? Hoje eu estou lá fazendo parte da comunicação, né, do Grupo Proestética e eu estou focada ali em perdizes, tá? Que é um bairro pobre e eu quero aproveitar aí o nosso programa e convidar a todos que queiram ir lá conhecer a Proestética, o procedimento, me chama, me procura, que vai ser um prazer receber vocês. E a Ayla, que está aqui comigo hoje, é a nossa diretora de marketing, que faz um brilhante trabalho junto com o Grupo Proestética também. Fala, você conheceu, fala um pouco. Hoje nós estamos com uma grande tecnologia, presente no Brasil, que se chama Endolaser e a nossa referência é sempre trazer resultados, eficiência e agilidade. A gente trabalha com a verdade, a beleza e a essência de uma mulher pro. A proestética, ela é uma mulher proativa, uma mulher que está na vida, sempre em procura de altas tecnologias, beleza, bem-estar, autocuidado. Então, esse é o nosso maior desafio, digamos, entre São Paulo e hoje que a gente já está chegando aí no mundo mais público e estamos escalando para se tornar a primeira estética de referência em São Paulo, em alta tecnologia. Não, e é importante eu falar também, aproveitar, porque é o seguinte, hoje como o presidente do Grupo, ele investe muito, todos os nossos equipamentos é próprio, diferente de muitas clínicas truocas. E o fato de esses equipamentos serem próprios, o que acontece? Quem se beneficia com isso? O cliente. Por quê? Porque a gente consegue ter um preço muito melhor. Então, ele vai ter alta tecnologia com profissionais da Maritato, que nós temos lá vários biomédicos, e com um precinho que ele com certeza vai pagar para ter essa qualidade toda, justamente por a gente ter esses equipamentos próprios. E aí E aí E aí E aí E aí